Bem-vindo, primeiro. Ver você na nossa sociedade mais uma vez é muito bom. Primeira pergunta a nós. Quando você olhar de fora para o Rize Spor, a cidade do Rize, qual foi o seu sentimento até agora? Eu também estou feliz para voltar aqui em Rize e ver meus companheiros, ver a gente aqui. Há muito tempo não ver a gente aqui. Também quando ver os jogos fora da equipe, eu sempre, como vai dizer, ajudar a equipa, falar com os companheiros, dar um apoio para eles. Também sempre aqui para ganhar. Eu passei aqui muito tempo, um ano e meio, ver todo mundo da equipa, de gente da equipa, e também o público do Rize. Também hoje estou um homem deste público. Sempre vai ver jogos e ajudar os companheiros. E, aqui, eu também sou. Agora eu, eu estou, eu também muito... Para que eu estou. Estimulando a vocês, eu como um aqui, eu e aqui, eu e aqui, eu muito obrigado. Eu por causa das mais de expressões. Tabii ki maçları dışarıdan izlemek benim için çok zor oldu içeride olamamak arkadaşlarıma fiziksel olarak orada bulunup yardım edememek çok zordu ama tabii ki mesajlarla onlarla telefonda konuşar desteklerimi sundum, hep onları destekledim yapabileceklerini konuştum, yapmamaları gerekenleri konuştum tabii dışarıdan izleyince birçok şeyi daha rahat görebiliyorsunuz hani ligde kaldığımız için geçen sede çok mutlu oldum Rize halkını da çok özledim çünkü ben burada uzun bir süre kaldım bir buçuk sene kısa bir süre değil hem buradaki insanlara alışmıştım hem şehre alışmıştım ve bana çok iyi davranılıyordu, hep destek olunuyordu, onların desteğini de hissettim onlara da buradan Rize taraftan Rize halkına selamlarımı iletiyorum, gerçekten çok güzel bir bir buçuk sene geçirdim, benim gönülden desteğim Rize'ye her zaman devam edecek Peki yeni bir kadro kurulundu ne düşünüyorsunuz? yeni kadro, yeni Rize'ye her zaman yeni Rize'ye her zaman yeni Rize'ye her zaman ne düşünüyorsunuz? yeni kadro, yeni kadro, yeni bir kadro, şimdi yasaklarınız her zaman yeni kadro, yeni kadro, yeni kadro, yasaklarınızla E agora vem jogo por jogo e eu ver o Rize cada jogo fazer melhor. Nos últimos jogos eles fizeram muito bom. Ganharam dois jogos seguidos. E eu acho que o Rize este ano vai fazer uma grande época. Rize Spor bu sene Türkiye'de en fazla transfer yapan kulüp oldu, o bilgiye sahibim. Bu kadar çok yeni transferin olduğu bir takımda tabi bir alışma süresi oluyor. Takımdaki yeni oyuncular nasıl bir kulübe geldiğini anlamaya çalışıyorlar. Eskiler onları alışması için ne yapması gerektiğini anlatıyorlar. Ve bu süreç istiyor, saha içine de bu durum yansıyor. İlk iki maçta tabi biraz zorlandı takım, yeni bir takım olduğu için. Ama daha sonra futbolcular birbirlerine alıştıkça işler daha da iyi gitmeye başladı. Özellikle son iki maçta alınan galibiyetler takımın moralini de yerine getirdi. Motivasyonu da arttırdı. Ben bu sene Rize'nin bu şekilde devam ederse, umarım devam eder. Çok iyi bir yerde ligi bitireceğini düşünüyorum. Peki, sağlık durumu nasıl şu anda? Como está o situação? Sayersin. Evet, şimdi hayatta Arizona şahısın. Evet. Şeyi, aynı zamanda, bir şey var. Eu vou voltar na minha vida normal. Eu vou voltar para o treinador e para voltar a jogar futebol. Eu vou voltar para o treinador. O treinador é muito feliz. Estamos com saudades de você e de nossa torcida também. Você também está com saudades da torcida. O que você sente quando vê a sua equipe e quando vê o futebol? Quais os seus sentimentos? Quando eu passei toda a vida jogando futebol, um dia você não pode jogar futebol e vê os seus companheiros ou outra gente jogar futebol, eu senti um sentido muito difícil, sabe? Você sempre quer jogar e não pode. Eu senti um sentido muito difícil, mas eu tenho confiança em Deus que eu vou voltar a jogar de novo. Eu também tenho confiança em meu corpo e minha mentalidade muito forte e eu vou voltar a jogar. E aí, também tenho que gostar, tenho que... Eu quero que vocês... Eu quero que vocês gostem de dizer, eu estou mescente de gostar de comer. Eu vou fazer isso... Eu vou teiser, eu vou chorar. Eu vou teiser. Eu vou me prosargar para ter? Eu vou teiser. Eu vou teiser. Isso é verdade. Isso é muito difícil. Mas eu sou a Deus. 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 Eu sou a mentalidade. Hoje eu vou deixar os dias de novo. E eu vou voltar ao futebol. E eu vou voltar ao futebol novamente. E eu vou voltar ao futebol novamente. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Você tem alguma mensagem para o nosso torcedor? Sim. O torcedor do Rizzi. Também quando eu estava com os meus problemas de saúde. Toda gente fala para mim. Os meus filhos. Sabe se está com o futuro. Eu também quero falar com eles. Dar graças a eles. E para toda a gente do Rizzi. Que estava sempre comigo. Para dar graças a eles. Para o máximo que eles fizeram para mim. E quem é que eles fizeram para mim? E para o máximo que eles fizeram para mim. Para o máximo que eles fizeram para mim. E para todos vocês. E para o máximo que eles fizeram para mim. E para os seus filhosos. E para os meus filhosos. Tchau, tchau.